Ó o lava jato aí, ó. Lava no carrão aí, ó. Lá vou... Zerar aí. Doze, quinze e vinte. Dá uma fila de espera aí pra lavar aí. Dá uma fila de espera, cinco caras pra lavar aí. Lava retos, tá todo vapor. Vai começar tudo de novo agora. Vai começar tudo de novo aí. Trechando. Doze reais. Vamos lá olhar aqui. Doze, doze, doze. Doze. Quinze. Deixa eu passar tudo de novo aí. É só doze reais, pessoal. A lavagem de carro. Doze reais. Vai começar a ir pra cima. Doze. Vai começar tudo de novo aí. Vai lá. Aí lá. Acho que parou. Parou. Obrigado.